Oi canal da Top! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara e hoje a gente vai fazer uma experiência muito legal com águas que andam. Pra isso, você vai precisar de corante azul, vermelho e amarelo, sete copos, uma colher, água e papel toalha. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no canal e bora lá! Primeiro, você vai encher quatro copos com água. Agora a gente vai pôr corante na água. Vou começar com azul. Agora eu tenho que mexer. Azul, vermelho, amarelo e azul de novo. Agora você vai pegar três copos vazios e vai colocar no meio, assim. Um aqui e um aqui. E por último, você vai dobrar o seu papel toalha desse jeito. Dobra no meio, depois no meio de novo, no meio de novo. Você vai fazer isso seis vezes e vai colocar no copinho assim. Ah, já tá subindo. Ah, já tá subindo. Ah, meu Deus. Ah, já tá subindo. Que legal. Outro assim. Outro assim. E o outro... Já tá funcionando. E outro assim. Então, gente, vai funcionar assim. O azul vai pra esse copo vazio. O vermelho vai nesse copo vazio também. Esse vermelho aqui desse lado vai pro amarelo. Que o amarelo vai desse lado. Que o outro amarelo vai no azul. Que aí vai dar um monte de cores. Vamos ver? Depois de quase duas horas, olha como ficou o resultado. O azul com vermelho deu roxo. Ficou roxinho. O vermelho com amarelo deu laranja. O amarelo com azul deu verde. E, gente, o papel ficou lindo. Olha só esse aqui. Olha, gente. Esse é o meu favorito. Agora vamos juntar. Fazer assim. Uau! Gente, agora que eu juntei tudo, o papel ficou degradê. Nossa, olha esse aqui. Ah, esse aqui ficou todo rosa. Vocês viram que a água subiu e foi pra outro copo, certo? Isso aconteceu por causa da capilaridade. Essa ação capilar faz com que o líquido suba, mesmo contra a gravidade. É isso que acontece com as árvores. Ela pega a água do solo e levando pra cima. E as folhas transpiram. Isso também é chamado de fotossíntese. Nossa, que palavra difícil. Eu juro que eu não sabia. Eu aprendi isso nesse vídeo. Eu vou fazer outra experiência pra vocês entenderem isso melhor. Colocar isso aqui pro lado. Agora, a gente vai pegar três copos. E também a gente vai precisar de três folhas brancas. Aí a gente vai colocar uma no copo com água amarela. Vermelha. E o outro no copo azul. E com o efeito da capilaridade, a água vai subir. E as plantas vão mudar de cor. Dois dias depois... Olha, a flor pegou a água e subiu. Olha só, essa aqui ficou azul. Ficou muito linda. A amarela ficou desse jeito. Dá pra ver mais aqui atrás. E assim ficou a vermelha. Se você gostou desse vídeo e quer mais experiências no canal, não esqueça de compartilhar esse vídeo e dar o seu like. Um super beijo. Eu amo vocês. E até os próximos vídeos. Eeeeeee!